Paus de Ferreira Essa gata aqui chegou hoje Ontem Ontem do Brasil Esse aqui eu trouxe Esse aqui eu trouxe da Alemanha Pra morar comigo Então pessoal Brincadeiras à parte, mas é verdade Minha filha chegou Chegou ontem Como todos gostam Dos meus vídeos de Paus de Ferreira Já estou aqui andando Mostrando algumas coisas pra vocês Estamos indo agora Sentido centro Esse aqui é o outro lado De Paus de Ferreira que ninguém Viu ainda Tem aqui Uma igreja linda Maravilhosa Tem uma igreja muito linda pra cá Aliás Portugal Ela tem muitas igrejas Vocês já observaram isso Tem umas lojinhas aqui Portugal seguro Aqui é um local Pra tirar a carta de condução Fica logo aqui no centro Citânia O nome do local Pra quem quer Fazer a mudança da carta Tem que vir também fazer Fazer um teste Eu não sei se Amor, precisa de um teste Pra fazer A mudança da carta? Não, né? Quando se muda Faz a mudança da carta? Não, né? Pronto Bora Isa, vamos Olha que lindo Vamos chegar aqui Numa pracinha Outro dia Eu gravei pra vocês Que Que fica aqui Bem no centro Olha Olha que lindo As árvores estão todas lindas Todas, todas, todas Perfeito Perfeito, perfeito, perfeito Ó Pracinha aqui Muito gostoso de ficar Pra relaxar Pra sentar Tem aquelas lojas Tem salão de cabeleireiro Loja de roupas Tem café ali Ao lado Cafeteria Muito lindo aqui mesmo Olha, gente Essa avenida Aqui dá acesso Ao centro Como eu falei E logo Lá embaixo Você vai virar E vai de caminho De encontrar O CTT Onde aquele carro Virou ali Vai pra Pra um supermercado Chamado Supermercado Lira Olha, ali tem a Eurobic Remax Logo ali Ó Quem é Suzy? É a amiga minha Oi Suzy Tudo bem? Minha cara, né? Pode aí Fazer um vídeo Pro YouTube Porque ela é Eu sou O que? É Eu sou Eu sei Eu sei Se inscreva no canal.